Gente, vambora comigo fazer coxa de polo diferente. Diferente, vamos fazer essa coxa de polo aqui diferente. Vamos ver o que é que é o celular, ok, assim está bem, vamos botar mais para cá, atenção para não queimar, ok, do alto, vamos para cá um pouquinho, assim, assim. Dá para ver, sim. Gente, eu deixei corar um pouquinho, vou botar uma cebola inteira, gosto muito de cebola, vou ter uma cebola bem grande, vou botar ervilha, tá, e vou botar também uma linguiça tipo paio, que é um pouco saborita. Vou mexer muito porque eu estou com medo do que me ataque, vou deixar tomar um pouquinho de gosto, pena a pena, e cozinhei umas 4, meio quilo de batata. Agora eu vou botar o molho pronto, que aí ele vai servir de cortura, tem um pouco de água também para ajudar, aí eu vou deixar tomar um pouquinho de gosto, soltar um pouquinho do fundo, não, eu fiz a poça que se atacasse, eu ainda não botei o sal, tá, botar um, aí eu uso sal grosso, o sal de malaia, com sal, a linguiça tem um pouco de sal, vou botar um pouquinho, com uma pitadinha de sal de malaia. Aqui, um pouquinho, ele que basta, e vou fazer um arroz, com 4 peperão colorado, 3 colores, fiz uma salada de feijão, com cebola, botar também um pouco de salsinha picadinha, cebolinha, que aqui ainda tá verão, e depois eu vou deixar, soltar do fundo aqui, e vou botar a batata, que são meio quilo de batata, eu cortei assim, ó, boto na água para não ficar escura, e essa é a minha dica de hoje, porque o arroz você já tem no canal, vou deixar, eu baixei o fogo, ele vai cozinhando lentamente, essa é a minha dica de hoje, gente, ó, gente, como eu sou contente, as pessoas que estão novos, inscrevendo no canal, né, hum, gente, tô muito contente com vocês, que estão se inscrevendo no meu canal, que estão no canal, like, sou muito contente, realmente, aqui o verão, tá que tá, hum, próximo vídeo, gente, e, hum, siga-me, tchau, ui, 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 ui.